Em Cabo Verde está sob a influência de uma onda tropical. A chuva caiu em todo o arquipélago, em São Vicente, por exemplo, no Mindelo, apesar do tempo chuvoso e da acumulação de água nos pontos habituais. A cidade seguiu o seu ritmo normal esta manhã. De acordo com o comandante dos bombeiros, foi uma chuva tranquila que não provocou solicitações por parte da população e nenhuma situação digna de realça.